Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Bruno E hoje a gente vai testar o Red Dead Aqui no Redmi Note 12 4G A gente vai testar aqui tanto no Yuzu como no Skyline Vamos ver se vai funcionar Se vai abrir, que eu acho meio difícil Mas vamos testar aí Vamos testar primeiro com o Yuzu Vamos entrar nele aqui Lembrando, se você é novo aqui no canal Inscreva-se no canal Ative o sino aí, compartilhe o vídeo E deixa um like aí para ajudar O canal a crescer mais O Redmi Note 12 aqui Ele tem aí um Snapdragon 685 Essa aqui é a minha versão Ela tem 4GB de RAM E mais 4GB de RAM virtual Não que isso ajude alguma coisa, mas tem E a GPU, que é o ponto fraco Dele, eu sempre falo isso nos vídeos É uma Adreno 610 Que é a mesma aí do Redmi Note 8 Então se você tem um Redmi Note 8 e está vendo esse vídeo Vai ser assim que vai rodar no seu aparelho Beleza? Então a gente está aqui no Yuzu O Red Dead está aqui, bonitinho E vamos apertar nele aqui Para ver o que acontece Só de cara ele já mostra aqui me humilhando Ele fala que o recomendado é 8GB de RAM E eu só tenho 3 e pouquinho 3,57 livres Então só de cara ele já dá uma humilhada aqui no meu celular Ah, você tem que ter pelo menos 8GB de RAM aqui Está vendo? Ele já fechou de cara Então eu vou abrir de novo e tentar de novo Mas ele já desmaiou o coitado do Redmi aqui Mas beleza, vamos fechar Até para fechar está difícil Aí fechei Ele até assumiu meu papel de parede aqui Mas tudo bem, vou entrar de novo E vou tentar mais uma vez Você viu, né? Ele deu uma humilhada aqui Ele falou Ah, mano O que você está fazendo aqui? Pelo menos Você tem que ter pelo menos 8GB de RAM Para vir conversar comigo aqui Tudo bem Vamos lá de novo A gente aqui é temoso Vou tentar duas vezes Vamos ver o que vai acontecer na segunda Ó, vamos ver de novo, hein? Virou aqui Será que vai? Será que vai? Pelo menos abrir a introdução Alguma coisa assim? Ou não? Ó, está demorando aqui Será que vai abrir primeiro a introdução? Seria legal, hein? Vamos ver, vamos ver É, pessoal No Yuzu sem chance Você viu que ele mostrou que você precisa ter 8GB de RAM, né? Não deu Aqui no Yuzu, esquece Vamos testar agora aqui no Skyline, né? Vou fechar ele aqui E vamos agora aqui para o Skyline aqui E testar no Skyline, tá? Voltou aqui no Skyline agora Ó, no Skyline a mesma coisa aqui Bonitinho, tá? É... E vamos abrir aqui no Skyline Você viu que no Yuzu lá Ele debochou da gente Aqui ele mostra bonitinho E vamos iniciar aqui Vamos ver se no Skyline ele abre Ó, pelo menos abriu aqui os controles, né? Já é uma coisa legal Vamos ver se vai Ir para o jogo aqui Vamos esperar Ó, já apareceu aqui, ó Para selecionar o idioma Só que não dá para selecionar o idioma aqui Mas já apareceu pelo menos Ó, aí, ó Aqui pelo menos abriu, né? É bem legal E o Yuzu lá, ele já é Ele come muita memória Então de cara ele já fala Meu, não vem conversar comigo Se você não tiver pelo menos 8GB de RAM Aí meu celular abaixou a cabeça Assim, não, tudo bem, tudo bem Foi embora Aqui pelo menos abriu, né? É, lembrando que ele tem 4GB de RAM Mas você viu que só fica ali Uns 3GB e 57GB ali Mais ou menos, né? Então nem 4GB de RAM ele tem direito Aqui pelo menos está indo, ó Pelo menos na introdução aqui Tudo bonitinho Ele está indo Vamos ver se ele vai É, rodar o jogo, né? Vamos esperar a carregar Está mandando apertar aqui Vamos, aqui, né? Vamos pressionar Apareceu ali o logo, né? Como vocês estão vendo aí, ó Red Dead Bonitinho Vamos avançar aqui Está aqui para avançar Até para aí vai um pouco devagar Está rodando ali, ó 3 FPS Tem que ter paciência com o menino, viu? Vamos, meu filho Vamos, meu filho Você consegue Aí, ó Consegui apertar Ó, está indo Devagarzinho Agora tem que apertar o A aqui Então pelo menos aqui no Skyline Ele abriu, né? É, então se você tem um Redmi Note 8 E quer testar Testa aí Mas vai ser esse desempenho que você vai ter Mas eu acho que esses aplicativos aqui, né? Não vou falar a palavra certa, né? Daqui uns, sei lá Mais uns 10 anos aí 5 anos vai estar uma maravilha Você vê que no momento é muito pesado para esses aparelhos, né? Eles exigem demais Agora se você tiver um Poco F5 aí Aí você consegue Poco F5 Pro É um Xiaomi 13 É um Galaxy S23 Aí outros 500 Só que esses aparelhos são tudo aparelhos de 3 mil 4 mil e 6 mil reais aí, né? Então é bem caro Mas está indo Está indo aqui Vamos ver se vai Ó Mostrou tudo bugado aqui Vamos ver como que vai Se vai abrir o jogo mesmo, né? Pessoal, pelo menos está indo aqui para a tela de início Está vendo aqui, ó Está rodando ali a 2 FPS Sofido Está sofrendo demais Só falta subir a mãozinha aqui do celular Falando, pelo amor de Deus Tira isso aqui de mim Eu não estou suportando mais Então você vê que está indo Está rodando a 3, 2 FPS ali Isso aqui é só abertura Não é nenhum jogo ainda, tá pessoal? É só aquela tela inicial Então, resumindo Abri No Skyline até abriu Só que não é jogável, né? Não tem como você jogar Dá para você ver aqui Curtir um pouco E no Yuzu Ele simplesmente não abriu Você tem que ter pelo menos uns 8 GB de RAM aí Para você conseguir abrir no Yuzu ali No Yuzu consegui no Poco X3 NFC Porque ele tem 6 GB de RAM E ele me humilhou também Ele falou Mano, você só tem 6 GB É que 5 Dava 5 GB e pouquinho Tem que ter pelo menos 8 GB Para você vir falar comigo aqui O Yuzu, ele humilha você Você vai com o celular abaixo disso aí Ó, está indo Está aparecendo os caras do Brummen Group aqui Todo mundo azulzinho Ai, ai Ó, mas está indo Mas, meu É praticamente impossível aqui Tá vendo? Não tem como aí Então, você vê que Vou apertar aqui para pular, né? A Kitsine Para ver Para ver aqui como vai rodar no jogo mesmo Mas eu acho que nem vai abrir, viu? Provavelmente ele vai fechar o jogo Até para você tentar pular aqui É difícil Porque você tem que ir apertando E como está tão baixo Às vezes você não consegue pular Ó, conseguiu 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 É uma luta aí É uma vitória Ai, ai Até a câmera está tentando focar aqui É isso aí, pessoal Então, se você é novo aqui no canal Deixa um like Compartilha o vídeo aí Que isso ajuda demais no crescimento do canal, né? Inscreva no canal Deixa um like aí Vamos ajudar Vamos ajudar o canal a crescer aí Para a gente poder trazer mais conteúdo Então, está nessa tela aqui Vamos ver se ele vai passar aqui Mas eu acho que eu duvido muito Provavelmente daqui ele vai fechar Ele não vai conseguir entrar no jogo Por quê? Porque o processador é fraco Não é um processador muito bom Mas mais do que disso Ele tem pouca memória RAM Que geralmente você precisava ter pelo menos o de 8 GB Se você tiver o Redmi Note 12 de 8 GB Talvez você consiga até abrir Está vendo? Até mostrou ali A interface do sistema não está respondendo Quer dizer que ele já bugou o celular todinho aqui Vamos ter que fechar Não vai ter como abrir não Tá, vou tudo aqui Então, se ele tivesse pelo menos um Snapdragon um pouquinho melhor E também tivesse um Adreno um pouco melhor Tipo um Adreno 619, 640 Seria bem melhor Mas a 610 ela é bem limitada aí Então você vê que bugou o celular todinho aqui, né pessoal? Então, não funciona Você pode até testar Mas você não vai conseguir rodar aí O Red Dead aí no seu Redmi Note 12 Mas se você tem a versão de 8 GB Então, amiga, testa aí E depois põe nos comentários Se abriu, se foi melhor Testa também no Yuzu e vê Beleza, pessoal? Então, esse é o vídeo que eu queria mostrar pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, compartilha Assina o canal, deixa um gostei E até o próximo vídeo aí Então, falou e fui galera!